Com o Semil, seu dia a dia, é mais saudável, tem mais sabor, bom dia com o Semil. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semi-leito, ar-condicionado, geladeira e toalete. Expresso União, deseja uma boa viagem. O GONAB é uma organização maçônica regular, autônoma, soberana e independente, reconhecida universalmente por mais de 60 potências maçônicas. Acaba de instalar um grão-mestrado em Minas, com sede em Uberlândia. De caráter filosófico, social, educativo e cultural, a maçonaria glória do Ocidente do Brasil, GONAB, forma uma federação de lojas espalhadas pelo território brasileiro. Mantém tratado de amizade fraterna e reconhecimento mútuo desde 1972, com dezenas de obediências maçônicas e internacionais nos cinco continentes. Nossa ordem é uma ordem muito disciplinada, é uma ordem que estuda bastante, que pesquisa bastante e que busca o aprimoramento pessoal, coletivo e individual dos seus membros. Nós podemos nos tornar cada vez mais pessoas melhores, melhores pais de família, melhores cidadãos, melhores vizinhos, melhores colegas de trabalho. E a glória do Ocidente busca isso e contribui com isso para os seus obreiros. Nós temos aí tratado de amizade e reconhecimento mútuo em vários países e fazemos o nosso trabalho aqui modestamente, tranquilamente, humildemente, buscando isso que nós dissemos antes, o aprimoramento pessoal. O GONAB, que já tinha lojas em Minas, há mais de três décadas, acaba de instalar o grão mestrado de Minas Gerais. O grão mestre geral do GONAB, Cléber Adorno, esteve na região para a instalação. A comitiva esteve primeiro em patrocínio, onde se encontrou com os familiares dos maçons do GONAB na cidade, na loja Glória União e Justiça. Depois, durante o encontro da região centro-oeste e sudeste do GONAB, realizado em Uberlândia, foi criado o grão mestrado de Minas. Foi eleito o primeiro grão mestre estadual, Benedito Vieira, e Edivaldo Lima, grão mestre adjunto. Depois, aconteceu a posse na reunião da Assembleia Federal Legislativa e, no final, a cerimônia de instalação dos novos grão mestres estaduais. Foi entregue também a carta constitutiva do grão mestrado de Minas Gerais. O grão mestre geral da maçonaria Glória do Ocidente do Brasil, GONAB, destaca a importância da criação do grão mestrado em Minas. A Glória do Ocidente está em Minas Gerais desde o ano de 1979, portanto, há mais de 30 anos. Foi o nosso fundador, o irmão Manuel Queiroz Gomes, quem instalou a primeira loja de Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, nós já estamos no sétimo ano. Então, isso significa a expansão da família, a expansão do espírito de fraternidade, a expansão de uma consciência mais ampla, de uma busca mais consciente de valores fundamentais para a paz humana, que é o nosso objetivo. E a Glória do Ocidente é uma instituição maçônica que está completando 50 anos e não podia completar os seus 50 anos sem que nós estivéssemos aqui instalada, aqui no estado de Minas Gerais, um estado que contribuiu muito para a maçonaria brasileira, desde a época da Inconfidência Mineira, na Independência do Brasil, na Proclamação da República. Minas foi muito importante. Então, o fato da Glória do Ocidente, do Guanabe, ter aqui em Minas, instalado o seu grão-mestrado, depois de quase, depois de mais de 30 anos da sua fundação, tem uma representação muito importante para a família Glória do Ocidente no Brasil. A primeira loja do Guanabe em Minas foi a de Montes Claros e teve um de seus membros escolhido como grão-mestre adjunto do estado. Nós temos 30 anos que nós estamos lá firme. Minas hoje ficava dividida entre o Triângulo, Norte e Minas, mas não havia uma representação mais forte. Hoje, com o grão-mestrado de Minas, nós poderíamos estar alavancando mais, buscando mais outras cidades, tendo mais credibilidade até para nós entrarmos em outra cidade. O primeiro grão-mestre estadual de Minas comemora a instalação do grão-mestrado no estado. Para Minas Gerais é uma realização extraordinária, é uma realização histórica, que vai nos permitir, a partir de agora, um novo momento, um momento de crescimento, também bastante sedimentado, com mais autonomia. O Triângulo é o vagão dessa locomotiva de instalação do poder central do grão-mestrado aqui de Minas Gerais. E a instalação do grão-mestrado de Minas Gerais é um sonho antigo. Há 31 anos atrás, o grão-mestre-geral fundador, Manuel Queiroz Gomes, instalou em Montes Claros a primeira loja de Minas Gerais. E agora nós estamos aí, felizmente, instalando aí o grão-mestrado estadual. Um momento ímpar na vida maçônica do nosso irmão, nós tínhamos que nos fazer presente, até porque nós estivemos juntos em Portugal, na Colômbia, na Venezuela. Eu tinha que estar presente para homenagear esse nosso irmão e amigo, Benedito. Uma das filosofias da maçonaria é procurar melhorar o homem para, com isso, melhorar a sociedade, mesmo enfrentando preconceitos. Os preconceitos, eles vêm em razão de ignorância, de disputa de poder humano. Isso é natural. A gente tem que reconhecer que o homem, desde o início do mundo, ele disputa com outros espaços de poder. E é isso que nós procuramos neutralizar no nosso meio. O que importa é que nós sejamos espíritos brilhantes, que nós sejamos portadores de luz, que nós sejamos cada vez pessoas melhores, mais próximas de Deus. É isso que nós desejamos. Eu tenho certeza que Minas Gerais vai contribuir muito para isso. Ela quer acompanhar essa evolução, ela quer acompanhar as questões humanitárias, ela quer acompanhar o processo histórico que o mundo passa. Inclusive, em 2007, uma das questões discutidas nessa convenção, em Portugal, é que a maçonaria busca um assento junto à ONU, como observadora mundial das questões humanitárias. Então, quando nós conquistamos o grão-mestrado para Minas Gerais, existe toda uma estrutura por trás disso, de maturidade, de objetivo, em que nós queremos almejar. Muito trabalho, muito estudo, muita dedicação às causas da humanidade, muito espírito de fraternidade, muito pouca vaidade, muito pouco orgulho, e uma abnegada e humilde dedicação, um comportamento modesto e correto. Nós trabalhamos para a grandeza de Deus. Nós nos unimos para isso. Então, é isso que a Glória do Ocidente já faz em Minas Gerais. E, com certeza, agora, com a juridicamente composta como um grande oriente em Minas Gerais, com certeza, isso vai ser bastante facilitado. Legenda Adriana Zanotto